Um milhão de amigos é o que a rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, Amigo Espírita, pode ajudar. Convide cinco amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de um milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raietv.com.br. Rede Amigo Espírita. Divulgando, instruindo e unificando. Amigo Espírita Chico Xavier. 21, 22 e 23 de agosto de 2020, no Teatro General Leônidas, na cidade de Resende, Rio de Janeiro. Presenças de Anete Guimarães, Evandro Liva, André Sobreiro, Arthur Valadares, Kaique Assunção, Alberto Almeida, Alex Elizabeth Lacerda, Edmundo César, Edmundo César, Clayton Freitas, Simão Pedro de Lima, Saulo César e Haroldo Dutra Dias. Amigo Espírita Chico Xavier. Inscrições pelo site simpla.com.br. Realização Rede Amigo Espírita. Amigo Espírita Chico Xavier. 21, 22 e 23 de agosto de 2020, no Teatro General Leônidas, na cidade de Resende, Rio de Janeiro. Presenças de Anete Guimarães, Evandro Liva, André Sobreiro, Arthur Valadares, Kaique Assunção, Alberto Almeida, Alex Elizabeth Lacerda, Edmundo César, Clayton Freitas, Simão Pedro de Lima, Saulo César e Haroldo Dutra Dias. Amigo Espírita Chico Xavier. Inscrições pelo site simpla.com.br. Realização Rede Amigo Espírita. Para dar boas-vindas e receber os presentes na GESUB 2019, convidamos o expositor, espírita e presidente do Instituto Revelare, que falará em nome da comissão organizadora do evento, professor Beto Ramos. Boa noite a todos e a todas. A gente está querendo ouvir os palestrantes e sei que vocês já estão angustiados aí, mas é necessário fazer uma fala institucional. Peço licença a todos e a todas, para em nome do Instituto Revelare e das instituições realizadoras, apoiadoras do evento, às quais nossa gratidão devemos a elas e, principalmente, a todos vocês pelas presenças. Bem-vindos, bem-vindas, como o nosso mestre de cerimônia já bem colocou. A gente pede licença para fazer vários agradecimentos, é necessário, gratidão, parece que está em falta no universo. Então, nós agradecemos às equipes e voluntários da GESUB 2019, à Fundação Cultural, pela sessão deste espaço, aos patrocinadores, por sua caridade material, aos expositores que cedem tempo e conhecimento em prol da jornada espírita de Uberaba. A todos nós, muito obrigado. A GESUB é um esforço real de união e integração, não só de espíritas, mas também de pessoas de variadas escolas religiosas. E é por isso que peço atenção para o nosso tema central. Aqui vamos indagar o que o Cristo espera de nós. O relato de Mateus, no capítulo 11, versículos 28 a 30, nos conta que Jesus certa vez disse Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma de nossas expositoras, certa vez, em dada ocasião, comprovou cientificamente que é possível. E com o apoio da ciência, provou que 100 quilos, 100 arrobas, com Jesus é um fardo leve, bem mais leve. Mas nós aqui gostaríamos também de enfatizar que há também um outro aspecto. Allan Kardec aborda no Evangelho segundo o Espiritismo, o aspecto moral deste chamado do Cristo, e nos ensina que há uma condição para sua assistência em consolo. Consequentemente, para essa tão almejada felicidade, a qual foi muito trabalhada na oficina da tarde de hoje. É uma promessa essa felicidade do Cristo. O ser humano, por sua vez, possui o livre-arbítrio, lei divina, imutável e natural. Mas a felicidade da alma se encontra apenas num dos caminhos que o Cristo oferece. A condição para sairmos da horizontalidade do conhecimento material. Da horizontalidade do conhecimento material. Transformando-o e, a partir daí, verticalizando esse conhecimento em sabedoria. Em direção, obviamente, a Deus. Essa condição é observar a lei que o próprio Cristo nos ensinou. Nós devemos impor a nós mesmos amor e caridade. Essa é a lei do dever. Ora, se assim é, como é que nós estamos perante a lei divina? Como filhos desgarrados de Israel, entre a mentira e a ignorância? Nos desviando do caminho que conduz de volta ao Criador? Ajudando-nos mutuamente ou agindo por interesse pessoal? Aqui estamos a recordar as advertências do Espírito da Verdade. Esse evento nos convida a refletirmos se estamos unidos, não só como espíritas, mas, sobretudo, como irmãos em humanidade. Fazer várias perguntas, indagações, frente a um público tão seleto. E eu não trago respostas. Tenho muitas perguntas. Se tivesse tempo, faria tantas outras. Rogaria a cada um que pudesse me responder. Nossa capacidade de resignação está elevada ao nível das nossas provas? O Brasil deixou de ser o coração do mundo, pátria do Evangelho, por conta do choro e da dor? Não nos ensinou o Espírito da Verdade que o choro e a dor estavam presentes no Jardim das Oliveiras? Nós estamos, quero enfatizar, que falo primeiro por mim, nós estamos abandonando a tarefa ou nós estamos traçando o suco para recomeçar no dia seguinte? Aquele trabalho rude da véspera. Porque, às vezes, as intempéries dos momentos nos levam à desistência. E a gente precisa perseverar para, diante de todas essas vicissitudes, não nos dispersarmos e nem abandonarmos as tarefas e recomeçarmos, sabendo que ela é rude, que a dor e o choro estará presente. Não, o Cristo não nos enganou. A situação do nosso país não parece das mais promissoras. Não, não parece. Mas esse evento é a ocasião adequada para nos lembrarmos. Nossas almas não estão esquecidas. O Cristo, o divino jardineiro, as cultiva no silêncio dos nossos pensamentos. Os cristãos primitivos sabiam, mas é preciso recordarmos aqui, é a ocasião adequada. Os débeis, os sofredores, os enfermos, os humildes, os aflitos, todos que passam por tormentos físicos e morais são os nossos filhos prediletos. Então, qual a razão leva alguns de nós querermos exterminar esses mesmos irmãos, se não há um só exemplo do Cristo nesse sentido? Devotamento, abnegação, oração, amor e caridade, eis o que o Cristo espera de nós. Uma ótima jornada, aqui em Uberaba, para todos e todas. O expositor que fará a abertura do evento é pesquisador, escritor e autor espírita. Ocupou como dirigente a presidência da UZI São Paulo, União das Sociedades Espíritas de São Paulo e também a presidência da FEB, Federação Espírita Brasileira. Convidamos para proferir sua palestra Antônio César Perri de Carvalho, que falará sobre Chico Xavier, o homem, a obra e as repercussões. Boa noite a todos. Saudamos os participantes da jornada espírita de Uberaba, os que estão presencialmente aqui acompanhando, e outros à distância, como internautas pela rede Amigo Espírita. Agradecemos o convite, formulado pelo Beto e organizadores da jornada, e também registramos aqui a satisfação de rever a presidente da Aliança Municipal Espírita de Uberaba, que conhecemos há muitas décadas atrás, nos tempos de mocidade e de evangelização da infância. E, para nós, comparecer mais uma vez em Uberaba é motivo de muita alegria e de inúmeras recordações, porque aqui nós estivemos dezenas e dezenas de vezes, durante cerca de 20 anos, visitando Chico Xavier, nos tempos da comunhão espírita cristã e do grupo Espírita da Prece. E, sem dúvida nenhuma, foram momentos de intensa aprendizagem, acompanhando, na prática, aquilo que Chico realizava junto a essas instituições, como também nas chamadas peregrinações, na época centralizadas no bairro dos Pássaros Pretos. É importante, pois, registrarmos a nossa homenagem a Chico Xavier, o grande vulto do Espiritismo Mundial e o grande vulto da nacionalidade brasileira. E falar sobre Chico, na terra onde ele dedicou boa parte dos seus anos e das suas atividades, é, sem dúvida nenhuma, uma audácia, vamos assim dizer. Então, nós vamos focalizar nessa oportunidade aqueles momentos que nós temos que chamar a atenção e que ocorreram após a sua desencarnação, ou seja, as repercussões da vida e da obra de Chico Xavier. Pois bem, nós tivemos momentos extremamente felizes e oportunos de conhecê-lo, juntamente com a nossa esposa, acompanhando as suas atividades, mas também, anos depois, junto à Federação Espírita Brasileira, na época, como diretor e assessorando o então presidente, Nestor João Mazotti, nos preparativos de toda a programação do centenário de nascimento de Chico Xavier. E, entre as preocupações daqueles preparativos, foi realmente um momento em que causou uma preocupação com alguns detalhes. Como registrar uma obra tão profícua e exemplos tão belos? E foi chamada uma empresa, aliás, mais de uma, para que registrasse numa logomarca, registrasse num selo, aquilo que poderia sintetizar a vida e obra de Chico Xavier. E, depois de muitos ensaios e tentativas, uma dessas empresas apresentou ao Nestor e a nós e outros companheiros que ali estavam, a proposta de mostrar o Chico numa expressão, assim, bastante iluminada, uma figura muito bonita, mas enquadrada em cinco palavras. Cinco palavras que sintetizam, na verdade, todas as suas ações. e que são saber, espírito, fé, caridade e amor. Exatamente essas cinco palavras-chave, nós podemos lembrar que Chico foi, sem dúvida nenhuma, um grande intermediário, inquestionavelmente o maior da nossa civilização, como intermediário da espiritualidade, no sentido de trazer um novo saber para os homens. Não o saber efêmero e que desperta orgulhos e vaidades em diversos setores da humanidade. Não o saber que Edgar Morin, o grande pensador da área francofônica, certamente afirmou que nós deveríamos superar as cegueiras do conhecimento. Não. Chico trouxe, na verdade, o saber que liberta, o saber que desperta, que é o saber abrangente e de conotação espiritual. Então, os 410 livros que ele publicou enquanto encarnado e alguns outros que surgiram depois, mantém essa tônica de nos trazer informações em detalhes a propósito da vida no mundo espiritual, a relação entre as duas humanidades encarnadas e a desencarnada e ele como um autêntico ser interexistente, captando todos esses detalhes para que melhor compreendêssemos a síntese que foi efetivamente realizada numa consolidação de teorias, de propostas e de ensinamentos espirituais concretizada pelo inigualável codificador Allan Kardec. Mas, esse saber espiritual, ele, através do trabalho de Chico Xavier, se tornou patente também em todos os instantes, trazendo-nos a certeza da imortalidade da alma. Ou seja, Chico foi o intérprete de centenas ou milhares de entidades espirituais e, nessas condições, a palavra espírito era aquilo que mais frequentemente transparecia em todos os seus afazeres. Pois bem, a fé de Chico, um homem simples, que não teve oportunidades de aquisições culturais, mal frequentou e com extrema dificuldade um antigo grupo o antigo grupo escolar. Mas, ele, sempre se colocando à disposição da espiritualidade, venceu e superou obstáculos terríveis desde a sua infância até os últimos instantes da sua existência física. Não foi alvo de nenhum privilégio e ele deixava isso sempre muito claro. Ou seja, Chico demonstrava a fé viva, a fé na base da ação, da convicção e da busca de uma autonomia com vistas a essa certeza da imortalidade da alma. Mas, Chico era a exemplificação da caridade e dessa caridade e que hoje tem um sentido para nós muito amplo, porque quando Paulo de Tarso escreveu em grego a epístola dirigida aos coríntios, ele registrou a palavra ágape, porque Paulo escrevia ou ditava também em grego. Nessas condições, a melhor tradução para o português da palavra ágape é amor, que é mais ampla, abrangente e inclui a ação da caridade. Então, Chico é o homem amor. Essas cinco palavras chaves mostrando então todo o trabalho, toda a longa trajetória de Chico Xavier repercutiu em nosso país e repercutiu também no mundo. E é através dessas ações que foram esparzindo pelo nosso país que nós podemos dizer com a maior tranquilidade Chico foi o divisor de águas do movimento espírita brasileiro. Nós podemos claramente identificar os momentos prévios e os momentos posteriores ao início da obra psicográfica e dos exemplos de Francisco Cândido Xavier. Pois bem, esse trabalho todo é interessante que nós na continuidade dos preparativos do centenário de Chico Xavier e na sua realização participamos de inúmeros encontros entrevistas e procurando conhecer melhor tudo aquilo que representava o seu esforço de trazer o mundo espiritual mais conhecido por parte de todos nós. E foi nessas condições que nós certa feita estivemos na fazenda modelo de Pedro Leopoldo e levamos um susto para não dizer uma grande decepção quando sentimos o abandono de todos aqueles edifícios históricos não apenas por ter recebido o servidor Francisco Cândido Xavier funcionário do Ministério da Agricultura lotado na fazenda modelo de Pedro Leopoldo mas também porque tem uma história na zootecnia brasileira e na preparação de um plantel de gado leiteiro esse instante realmente nos marcou e procuramos conversar junto com o então presidente da FEB o Nestor para algo que pudesse ser realizado e depois de buscarmos aqueles que seriam os responsáveis por todo aquele sítio chegamos à Universidade Federal de Minas Gerais acompanhado do então presidente da União Espírita Mineira um grande amigo nosso Marival Veloso e nessas condições chegamos à reitoria da universidade e fomos até a pró-reitoria de extensão e aí aconteceram algumas surpresas a primeira surpresa quando nós identificamos a pró-reitora antiga conhecida nossa de lides acadêmicas depois ao falarmos do propósito da FEB de fazer alguma coisa para a recuperação de todas aquelas edificações que são históricas ela nos deu a seguinte informação essa também é a preocupação da Universidade Federal de Minas Gerais porque nós reconhecemos em Francisco Cândido Xavier um funcionário modelo e aí viemos a saber aquilo que havia sido registrado anos atrás que em vida ele foi homenageado pelo Ministério da Agricultura como um funcionário modelo que jamais havia faltado às suas atividades iniciou-se pois todo um projeto de reestruturação e de reforma daquelas edificações porque para ela e para a Universidade Federal de Minas Gerais Chico Xavier era hoje o cidadão notável de Pedro Leopoldo mas também um cidadão do mundo então ele tinha o reconhecimento oficial porém nós não podemos deixar de nos referir que foi ali num pequeno aposento cedido pelo então diretor da Fazenda Modelo Espírita doutor Romulo Joviano para que Chico funcionário não atendesse pessoas durante o seu trabalho em respeito às atividades como servidor público mas ele separava uma sala para que ele pudesse usar nos seus momentos de lazer no instante em que de refeição para as suas atividades e foi exatamente naquela sala que Francisco Cândido Xavier psicografou o seu livro portentoso Paulo e Estevam em função de tudo isso aquele espaço que era a casa e de sede administrativa inclusive da Fazenda Modelo recebeu oficialmente a designação de espaço cultural Chico Xavier inaugurado solenemente com a presença de inúmeras autoridades de Minas Gerais e do movimento espírita no dia 13 de março do ano de 2010 e no mesmo dia houve uma apresentação em avant-premier lá em Pedro Leopoldo do famoso e destacado filme Chico Xavier que alcançou marcas realmente inigualáveis de frequência de espectadores de 3 milhões e 500 mil pessoas que assistiram nos cinemas porque ele continua ainda em apresentações em TVs a cabos e disponível também em outras formas da mídia pois bem Chico Xavier ele teve toda uma dedicação e nesses preparativos e na execução do centenário de Chico Xavier procuramos entrevistar também dentro de um programa da época da Federação Espírita Brasileira algumas pessoas que tiveram efetivamente contato e presença junto a Chico nos tempos de Pedro Leopoldo e aqui de Uberaba e nessas condições nós entrevistamos familiares amigos companheiros de Chico Xavier que foram reunidos num livro intitulado Depoimentos sobre Chico Xavier e tivemos contato inclusive posterior com mais algumas pessoas que tem um vínculo familiar histórico com Chico nessas condições chegamos à cidade de Sabará onde uma sobrinha de Chico Cidália Pena da Silva e seu irmão Paulo nos atenderam com o máximo de atenção e carinho fazendo relatos e nos mostrando documentações sobre a mãe deles Maria da Conceição Xavier que depois recebeu o sobrenome de Pena depois do casamento pois bem Maria da Conceição Xavier uma das irmãs mais velhas de Chico Xavier foi protagonista daquele momento destacado que provocou na verdade a conversão de Chico ao Espiritismo Chico tinha 17 anos de idade em Pedro Leopoldo extremamente católico vinculado ao párago que morava inclusive muito próximo a igreja matriz de Pedro Leopoldo mas a sua irmã Maria da Conceição Xavier começou a apresentar indícios estranhos de desequilíbrio eventualmente de algum tipo de doença que não era diagnosticada a família não tinha recursos mas depois de muitas tentativas sugeriram que convidasse um casal de médiums que morava numa fazenda próxima do município de Matosinhos a dona Carmen e seu Emínio Perácio e no dia 7 de maio do ano de 1927 os dois médiums adentram a casa da família Xavier para o atendimento de Maria levaram dois livros o livro dos espíritos o evangelho segundo o espiritismo fizeram lá uma leitura uma prece aplicação de passes em Maria e ela apresentou indícios de melhoria a saída eles pediram autorização ao pai e a madrasta de Maria para que permitissem que ela os acompanhasse porque ela precisaria de um tratamento mais prolongado junto a eles na fazenda e com a quiescência deles o tratamento foi realizado porém quando eles estavam saindo dona Carmen se dirige ao jovem Chico Xavier então inclusive coroinha catequista da igreja matriz diz a ele sua mãe está dizendo que sobre a mesa nós temos dois tesouros era o livro dos espíritos e o evangelho segundo o espiritismo para a surpresa geral o jovem devorou os dois livros e num prazo curtíssimo de tempo porque 40 dias depois daquela data ele já estava dialogando com o seu irmão mais velho José e com os amigos que eles deveriam fundar um centro espírita imagina a audácia fundar um centro espírita numa cidade pequenina Pedro Leopoldo que como quase todas as cidades do interior brasileiro eram dominadas pelo párago pois eles conseguiram e assim surge o centro espírita Luiz Gonzaga dias depois numa daquelas primeiras reuniões realizadas num aposento emprestado por uma das irmãs de Chico dia 8 de julho de 1927 repentinamente Chico começa a psicografar assinado um espírito amigo foi uma estupefação geral e assim se inicia todo o trabalho psicográfico de Chico Xavier crescendo incessantemente numa proliferação de obras que nos falam efetivamente do saber espiritual e trazendo-nos a certeza da imortalidade da alma ainda naqueles momentos de entrevistas em São Paulo tivemos a oportunidade de entrevistar junto com Oceano Vieira um casal que teve muito contato com Chico Xavier um médico doutor Davi Muscati e sua esposa Sônia o relato dele sinteticamente é o seguinte ele era médico ortopedista bastante reconhecido na capital paulista ambos extremamente ligados a sinagoga como judeus praticantes e de repente o filho mais jovem do casal chamado Roberto passa no vestibular de medicina imagina a satisfação e o orgulho do pai médico sabendo que o filho seguiria a sua carreira porém logo após esse resultado que trouxe tanta alegria e expectativas à família o jovem precisou submeter uma pequena eu diria banal em nossos dias cirurgia nasal e nos momentos posteriores já em casa ele fez o uso de uma instilação tópica de um medicamento e provocou um choque anafilático então por estar fora de um hospital e nem o pai estava em casa o choque anafilático levou a morte em pouquíssimos minutos aquilo foi um trauma um impacto extremamente violento na família o desespero foi tanto e isso ele relata no livro e para falar de vida mas ele nos relatou e gravamos naquela entrevista o casal falando tudo o que se passava em torno daqueles episódios difíceis que eles haviam vivido ele doutor David Muscati entrou numa fase de tal desequilíbrio que parou de exercer a medicina por alguns meses não tinha condições imagina o trauma psicológico de um pai médico que perde um filho sem que ele possa dar a assistência e nessas condições o desespero entra numa faixa que nós diríamos de obsessão ele se dirigia ao cemitério de São Paulo deitava junto a lápide do filho e tinha dias que ele não queria sair de lá os amigos tendo conhecimento de todos esses episódios começaram a sugerir será que vocês não poderiam ir até Uberaba e tentar uma visita um diálogo com Chico Xavier aquilo era um fato realmente impactante e completamente diferente porque eles eram judeus praticantes mas acabaram aquecendo e numa das visitas que fizeram ao Chico aqui em Uberaba não foi na primeira oportunidade o jovem Roberto escreve pela pena mediúnica de Chico belíssimas mensagens e várias outras e que foram agrupadas nesse livro publicado na época pelo Davi Muscati juntamente em parceria com Chico Xavier as mensagens assinadas por Roberto são marcantes ele começa a descrever os momentos dele de atendimento de acolhimento no mundo espiritual recebido pelo avô da tradição judaica por rabinos e fica claro portanto que há colônias com características judaicas nós conhecemos detalhes sobre a colônia nosso lar pela obra de Chico Xavier pela obra de Igorina cunha aqui de sacramento mas é bom sabermos que há milhares de colônias espirituais e várias delas com uma diversidade e características muito próprias mas os detalhes não terminam aí em determinados instantes ele escreve em ídice e Chico não conhecia o idioma chega a fazer alguns pequenos desenhos referentes a paramentos e objetos utilizados nos rituais da sinagoga então o casal teve a certeza de que o jovem Roberto mantinha-se vivo apenas numa outra dimensão e isso foi razão de consolo e acima de tudo de grande equilíbrio do casal não se tornaram espíritas praticantes mantiveram-se ligados à sinagoga mas estabeleceram em São Paulo vários pontos de apoio a entidades filantrópicas inclusive a Chico Xavier aqui em Uberaba então a certeza da imortalidade da alma que brota da obra mediúnica de Chico Xavier e que nós temos inúmeros exemplos registrados na sua obra e que começou inclusive do contato dele com o casal Perácio no atendimento de uma irmã mais velha que ele a Maria é realmente marcante a palavra espírito então está presente identifica a figura de Francisco Cândido Xavier e é interessante que o saber e a palavra espírito as duas palavras elas vão na verdade se espalhando pelo Brasil e pelo mundo através de suas obras todos sabem da divulgação das obras psicográficas de Chico em nosso país mas é interessante destacarmos o que aconteceu pelo mundo afora nessas condições nós conhecemos alguém que frequentou durante muito tempo os centros tanto o Cominhão Espírita Cristã como o Grupo Espírita da Prece um venezuelano chamado Alípio Gonzales e que desencarnou no ano passado mas 40 anos antes ele conhecendo a obra de Chico e resolvendo tomar uma posição diferente para a sua existência ele que era um empresário industrial muito bem sucedido na região de Caracas ele decidiu vender tudo aplicar toda a fortuna dele provavelmente muito bem orientada em locais sólidos e utilizar todo o rendimento para a divulgação da obra psicográfica de Chico Xavier essa fortuna durou 35 anos e junto ao ID aqui de Araras Instituto de Difusão Espírita fazendo parceria ele fundou em Caracas a Mensaje Fraternal uma editora que providenciava a tradução das obras de Chico para o espanhol a impressão no ID e depois ele fazia a distribuição para todos os países hispânicos gratuitamente foram 2 milhões e meio de exemplares de Chico Xavier distribuído de cortesia a centros espíritas das três Américas em várias viagens nós tivemos a oportunidade de constatar a presença dessas obras na livraria e na biblioteca de instituições espíritas de fala hispânica mas nós assistimos a um fato marcante em julho do ano de 2014 na época como presidente da FEB e junto com a esposa recebemos um convite para participar de um grande congresso guatemalteco e aí surgiram muitas surpresas porque o congresso não seria na capital seriam os chamados altiplanos leia-se para nós uma espécie de planalto a grande diferença é que esses altiplanos guatemaltecos tem inúmeros vulcões alguns extintos e outros ativos e que provocam tremores e terremotos como recentemente aconteceu a viagem para lá é de uma sinuosidade tal que causa susto e impacto para todos nós que estamos acostumados a andar aqui ou na planície ou no planalto sem maiores alterações de relevo pois chegando na cidade de São Marcos aí vem a grande também surpresa quem eram os participantes do congresso pessoas simples humildes descendentes distantes dos maias e que vinham com seus trajes típicos coloridos carregando crianças naquele amarradas ao corpo outras as mãos as famílias compareciam e lá estavam acompanhando todo o evento com o maior respeito com a maior atenção e nós levamos um susto muito grande porque na medida que na gente procurava conversar ou cumprimentar a cada um deles eles nos tratavam com tanto respeito que poderiam pensar que estavam frente quase de um semideus vejam a situação de humildade e de simplicidade deles mas o detalhe no final do evento todos retornaram aos seus lares carregando livros de chico xavier em espanhol doados por mensagem fraternal de caracas essa difusão que nós consideramos feita por alívio gonzález nas américas sem dúvida nenhuma um dos maiores divulgadores da obra psicográfica de chico fora de nosso país mas também aconteceram outros fatos interessantes por incrível que pareça logo após a formação do conselho espírita internacional e que Nestor foi secretário geral e nós o acompanhamos durante todo o período nós chegávamos em vários países da América do Norte ou da Europa e os livros de chico não estavam presentes havia livro sim de brasileiros mas não de chico xavier essa preocupação moveu toda a atenção e a vontade de Nestor como secretário geral para que fosse providenciada a tradução a impressão e a distribuição desses livros no exterior e vejam apenas em outubro do ano de 2005 três livros psicografados por chico xavier traduzidos para o francês por pierre e tienne gei foram lançados solenemente em paris num evento francofônico mas vejam o tempo outubro do ano de 2005 essas traduções para o francês logo em seguida motivaram um companheiro nosso que frequentava algumas reuniões do conselho espírita internacional Spartak Severin ele da Bielorrússia ou Belarus trabalhava para uma tv estatal como tradutor das tiras das legendas de filmes franceses para o russo e de filmes em inglês também para o idioma russo ao perceber o lançamento das obras de Chico em francês ele se interessou e se propôs a fazer a tradução para o russo e o fez rapidamente tanto que no mês de novembro do ano de 2009 portanto há dez anos atrás nós comparecemos na cidade de Minsk capital da Bielorrússia para lançar cinco livros psicografados de Chico Xavier no idioma russo e aí vem uma surpresa coisa que nós não imaginávamos porque lá ninguém falava português e nem o tradutor falava português quer dizer a ponte era o francês e o inglês e ele traduzindo para o russo foi alugado um grande teatro de Minsk que estava lotado por pessoas interessadas porque o espiritismo lá não é conhecido conheciam lá algumas questões de ordem mediúnica ou reiki e outras coisas mais inclusive o grupo que existia lá não era genuinamente espírita mas todos os livros que foram levados a cidade de Minsk foram vendidos em questão de pouquíssimas horas durante o primeiro dia do seminário e aí nós ficávamos vendo assustados o chamado russo branco que é daquela região loiros claríssimos comprando folheando e admirando a obra de Chico Xavier os fatos não param aí no centenário de Chico Xavier ano de 2010 nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita a um jornalista britânico que viveu um período curto na cidade do Rio de Janeiro mais prolongadamente em São Paulo como representante de vários periódicos ingleses e americanos Guy Playfair aqui no Brasil ele começou a ter informações que para ele eram inesperadas sobre médiums foi conhecer Arigó veio ao Beraba várias vezes e ficou extasiado com a mediunidade de Chico Xavier escreve um livro em inglês e que foi traduzido pela editora Record na época com um título bem interessante e chamativo A Vaca Voadora o que esse jornalista britânico quis dizer com esse título inusitado porque ele ficou tocado e sensibilizado como o brasileiro é tão suscetível pelos ditos entre aspas fenômenos sobrenaturais e que para o brasileiro ele até entenderia e aceitaria se visse uma vaca voando essa foi a primeira opinião dele ainda nos primeiros anos de 1970 naquela década quando ele lança o livro ele retorna para a Inglaterra torna-se membro da sociedade de pesquisas psíquicas de Londres a histórica sociedade fundada ainda no reinado de Vitória em Londres e se torna membro pesquisador interessado e acompanhando as atividades do movimento espírita e aí ele foca a atenção dele em Chico Xavier e no ano de 2010 numa atividade que nós tínhamos em Londres nós fomos visitá-lo e ele nos mostra juntamente com a pessoa amiga que nos acompanhava a Elza Rossi a versão quase pronta de um livro em inglês sobre Chico Xavier Chico Xavier o médium do século e que foi lançado no segundo semestre do ano de 2010 e nesse mesmo ano também no segundo semestre de 2010 um jovem francês de Lyon Micael Ponsardin que esteve no Brasil em várias oportunidades inclusive em Uberabe conheceu Chico Xavier ele fez um estudo e estava lançando em francês e com tradução simultânea para o português do livro Chico Xavier o homem e o médium vejo portanto que as repercussões começam a acontecer em várias partes do mundo embora que tardiamente e ainda no ano de 2010 vem ainda um fato inesperado companheiros nossos dos Estados Unidos da América principalmente Vanessa Anceloni na época radicada em Baltimore juntamente com outros companheiros verificaram a possibilidade e o apoio que houve da ONU Organização das Nações Unidas dentro de uma comissão ligada a questões sociais e programaram um tributo a Chico Xavier que se efetivou no dia 6 de agosto do ano de 2010 e naquele momento com um auditório cheio nessa organização histórica e marcante da política mundial houve toda uma reverência a Chico Xavier e foram apresentados já alguns trailers e com legendas em inglês do filme que seria lançado em seguida Nosso Lar um dos maiores filmes de origem brasileira e que alcançou 4 milhões e 50 mil espectadores nos cinemas fora aqueles que continuam acessando através de diversas mídias aí está portanto a repercussão da vida da obra de Francisco Cândido Xavier e se chegando em várias partes do nosso planeta entretanto Chico aqui em Uberaba ele permaneceu durante todo aquele tempo do seu trabalho profícuo e de grande dedicação com muita simplicidade nos lembramos que quando foi comemorado o cinquentenário da sua mediunidade portanto no ano de 1977 ele foi entrevistado por várias pessoas que aqui vieram inclusive nós mesmos e num daqueles momentos ele respondeu a um periódico espírita dizendo dizendo o seguinte eu sou o Chico Xavier de sempre lutando para ser o seguidor de Jesus e pelo que vejo está muito distante daquilo que vocês pensam que eu sou Chico tinha essas características humildade simplicidade e em todos os locais ele era o grande exemplo de dedicação ao próximo de respeito ao próximo e acima de tudo acolhendo fraternalmente então ele era personificação da caridade e do amor indiferentemente as condições de faixas sociais daqueles que o procuravam quantas vezes aqui em Uberaba nós recebíamos as informações das visitas que ele fazia a lares às vezes na noite de madrugada chegando de improviso e acionado pelo mundo espiritual e aquela visita era razão de conforto de apoio e de criação de uma expectativa de esperança muito grande em todos quantas vezes ele visitava médiums e centros pequenos aqui de Uberaba também de uma forma imprevista por todos Chico tinha essas características e sem dúvida nenhuma ao grande apoio que ele deu ao então hospital do fogo selvagem a dona parecida e assim a várias instituições de nosso país onde ele dava a orientação segura ele dava a sua presença não viajando mas a presença do apoio por cartas por orientações e recomendações àqueles que o procuravam nós tivemos a felicidade e o privilégio de ouvirmos centenas e centenas dessas recomendações ele solicitava que nós ficássemos próximos a ele e até o final da reunião reuniões que duravam às vezes doze horas ou mais porque ele chegava às cinco e trinta e quantas vezes nós saímos por volta das seis seis e pouco da manhã mas a atenção que ele gerava e toda aquela expectativa nos prendia sem nenhum cansaço e isso sem dúvida nenhuma hoje é razão para muitas reflexões de nossa parte e nós tivemos a oportunidade de vivenciar no seio da nossa família aquilo que ele fazia indistintamente a toda e qualquer pessoa certa feita um tio nosso residente na cidade do Rio de Janeiro médico cancerologista que atuava no Instituto Nacional do Câncer foi acometido da mesma enfermidade na época os seus companheiros e colegas de trabalho recomendaram que ele buscasse tratamento no exterior porque não havia ainda uma firmeza nas propostas de tratamento de nosso país foi em duas oportunidades e nós o acompanhamos numa delas mas ele se tornou espírita nesse ínterim lendo o livro dos espíritos Evangelho segundo o Espiritismo e nós fomos informando ao Chico por correspondência e nas visitas que nós fazíamos a Uberaba e o trouxemos a Uberaba e o Chico extremamente acolhedor atencioso levando aquela palavra de estímulo de apoio a ele de uma forma marcante o tempo passou e evidentemente que ele conseguiu melhora na sua qualidade de vida durante um certo tempo mas a doença era implacável e chega um instante em que ele estava já com muitas dores e algumas limitações no Rio de Janeiro era o dia 30 de novembro do ano de 1974 um domingo e face a situação de saúde dele a nossa genitora irmã dele e um outro tio estavam presentes lá no apartamento e souberam que Francisco Cândido Xavier naquele domingo estava presente ali na fundação Maria Tagay que era uma fundação e uma família que dava muito apoio ao Chico Chico rotineiramente ia ao Rio e a São Paulo inúmeras vezes sendo recepcionado pela família Francisco e Nena Galvez inclusive no Centro Espírita União onde nós também estivemos com ele mas naquela tarde estimularam e o nosso tio se interessou falou sim vamos encontrar o Chico chegando a tarde a fila era enorme eles se postaram esperaram e o nosso tio começou a sentir cansaço dores e pediu que retornasse a residência foram embora e não quiseram furar fila porque tanto a nossa genitora como o nosso tio conheciam o Chico foram embora sem avisar a ninguém na madrugada da segunda-feira quatro horas da manhã toca a campainha do apartamento do nosso tio em Copacabana naquela época não havia porteiro eletrônico não havia grades tantas coisas que hoje são comuns foi um susto na família quem estaria aí quatro horas da madrugada tocando a campainha olharam pelo olho mágico o hall em frente ao elevador estava iluminado viram um casal não reconheceram e perguntaram quem está aí é o Chico mas que Chico Chico Xavier aí a nossa genitora a nossa tia reconheceram abriram a porta e lá estava ele alegre fraterno acompanhado do casal mouzinho e adentra no apartamento senta-se na sala chama o nosso tio começa a conversar alegremente trocando ideias dando sugestões estimulando todo aquele ambiente de uma maneira fraterna faz uma oração aplica o passe seis horas da manhã ele se retira mas antes ele não esqueceu de pedir o cafezinho todo mundo sabe que o Chico era fã incondicional no cafezinho desde os tempos lá de Pedro Leopoldo com Maquinha Uberaba então esse fato nos demonstra a dedicação de amor ao próximo ele era sem dúvida nenhuma a personificação do amor com grandes exemplos da prática da caridade assim ao falar sobre Francisco Cândido Xavier na cidade onde ele dedicou metade da sua vida mediúnica onde se notabilizou como o mineiro do século como o maior brasileiro de todos os tempos nós não podemos deixar de reverenciar de homenagear e dizer que Chico Xavier é o grande arauto do bem da paz e o intérprete da espiritualidade para um mundo melhor obrigado Aplausos 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 Nossos agradecimentos ao expositor informamos que o evento conta com uma lanchonete em benefício da Casa Espírita de Caritas Nós teremos um intervalo agora pedimos que conheçam os estandes no hall de acesso onde há também uma exposição e lançamento de livros Nós informamos que o sanitário feminino fica aqui ao lado ao lado do Jesus aqui ao lado e nós convidamos para apresentação musical o nosso músico anfari nós teremos dez minutos de intervalo Aplausos Aplausos Música